Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, e começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vlog desse jeitinho que vocês gostam, na frente da penteadeira, começando o dia mesmo. Hoje é um dia de público na minha cidade, eu escolhi esse dia de novo pra gravar vlog, porque, gente, eu gosto de gravar a minha rotina. Na verdade, já tá aí descrito o nome, vlog de rotina, então, realmente, eu vou mostrar pra vocês a minha rotina. Sempre muda alguma coisa, porque nem sempre é a mesma coisa, não tem como ser exatamente a mesma coisa, mas, basicamente, eu tenho uma rotina semanal. Na segunda e na terça, eu fico só na edição de vídeo, home office, não tenho nada de interessante pra compartilhar com vocês. Aí, quarta, que é hoje, eu saio pra fazer as minhas pubs na cidade, e, consequentemente, eu dou uma volta na cidade, acabo comprando alguma coisinha pra compartilhar com vocês, comendo alguma coisa diferente, porque na correria eu não tenho tempo de fazer janta ou de fazer almoço. Enfim, passo nas lojas que eu faço, o público gosta de compartilhar com vocês, aqui no YouTube também, porque eu fecho essas parcerias lá pro Instagram, então, acaba que muitas de vocês não assistem, porque não me seguem lá, ou talvez nem tenha Instagram. Então, por isso que eu gosto de gravar nesses dias mais agitados, até porque, pra render o conteúdo aqui. Se não, né, por exemplo, segunda e terceira, eu me ver só no computador, que eu não ia ter graça. E aí, na quinta e na sexta, eu, normalmente, me dedico à edição dos vídeos que eu produzo durante a semana. Então, também são dias que eu fico mais em casa, home office, porém, sempre uma atividade diferente. Na quinta, por exemplo, eu gosto de editar o vídeo das lojas que eu gravo, né, hoje. E na sexta, eu gosto de cuidar da casa, fazer alguma coisa diferente e compartilho com vocês. Espero que vocês gostem assim mesmo. Sábado e domingo também são dias que são um pouco mais ativos, diferentes, porque a gente gosta de sair, passear na cidade, ir na missa. Então, eu também gosto de gravar o fim de semana pra vocês. Mas na segunda e na terceira, eu realmente não tenho nada. Então, por isso que eu começo logo na quarta e depois eu vou gravando de acordo com o que rolar. E também, os últimos vlogs têm sido basicamente um filme, não é mesmo? Uma hora e poucos minutos. Então, dessa vez, eu quero realmente, realmente, realmente mesmo fazer um vlog um pouquinho menor. Por mais que eu sei que vocês gostem, gostam mesmo, assistem mesmo até o fim. Uma hora e vinte minutos. Eu quero gravar esse vídeo um pouco menor dessa vez do vlog. Porque na hora da edição, minha amiga, eu fico louca. É uma hora e vinte pra vocês. Pra mim, é tipo duas horas pra editar. É bem demorado. Mas bom, hoje eu começo assim animada falando com vocês. Vamos ter esse vlog. Porém, eu vou ter que dar uma pausa aqui que eu vou gravar um vídeo. Sim, hoje eu tenho que gravar um vídeo. E o Maquia e Fala que eu venho prometendo semana toda. Olhando nos vídeos aí da semana que eu ia gravar esse vídeo. E eu vou aproveitar que vocês fizeram bastante perguntinhas, cooperaram bastante. Pra me produzir aqui, pra sair e ao mesmo tempo fazer esse vídeo de Maquia e Fala. Já estou aqui com a minha canequinha de café com leite, né? De cappuccino. Porque eu não posso ficar sem. Preciso pra acordar. E eu vou lavar minha franja, que tá murchinha. Pra começar aqui a produzir o meu conteúdo. Então, sem muita enrolação, bora rodar a vinheta e vem comigo conferir mais um vlog. Então, gente, basicamente, eu durmo com o cabelo com dois coques. Um em cima e um embaixo. São os coques pro cabelo ficar enrolado. Aí ele amanhece assim, ó. Só que, às vezes, não fica tão enroladinho, bonitinho, né? Dessa vez até que ficou, assim. Isso aqui é a parte de cima. Aí eu gosto de deixar assim, até mesmo quando eu tô me maquiando. Que é pra permanecer cacheadinho, entendeu? As ondinhas. Depois, durante o dia, ele vai desmanchando. Mas quando eu não faço isso aqui, quando eu deixo o cabelo só com os cachinhos que eu faço com a chapinha, ele desmancha na mesma hora. Não dura nada, 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 nada. Então, esse aqui é bem eficiente. É uma ótima dica pra você que também tem dificuldade em fazer ondas cachos no cabelo. Meu cabelo não é super liso, mas ele também não é assim... Não fica, sabe? Esses cachinhos, ó, na parte de baixo. Na parte de baixo ficou bem toninho, olha que legal. Agora eu vou reforçar aqui, prender de novo, pra ele continuar assim, que ele soltou um pouco. E vou lavar minha franja, como eu falei pra vocês. Porque minha franja, ela é a parte que mais murcha, né? Porque fica bem próxima do meu rosto. Meu rosto é extremamente oleoso. E pra completar, olha isso, gente. Uma espinha interna no nariz. Eu fiz premer e fico machucada. Que maravilha, não é mesmo? Que eu mais precisava na hora de gravar um vídeo de maquiagem. Agora eu vou separar minha franja aqui, ó. Que é a parte que mais fica oleosa, porque fica próxima do meu rosto. Vou lavar. E aí essa parte, gente, vou confessar pra vocês. Fica horrível no vídeo. Mas vai rolar, vai ser o que eu vou ter que fazer, né? Mas acho que antes eu vou começar o vídeo pra começar mais bonitinho. E aí durante o vídeo eu lavo a franja. Então, bora gravar. Daqui a pouco eu volto pra falar mais com vocês nesse vlog. Voltando aqui pra realidade, porque, sei lá, esses vídeos que você tem que se programar, pensar, editar, tudo que você tem que falar, né? Que foi o vídeo que eu acabei de gravar de responder perguntas das seguidoras. Acho que é mais difícil. Tanto que eu me conceitei tanto em fazer maquiagem e responder as perguntas sem perder o foco. Porque eu tenho muito TDAH. Do nada eu perco o foco. Começo um assunto, começo a falar outro. E não respondo, não concluo. Fica uma confusão. E eu até me perdi. Esqueci de tomar meu café, gente. Mas agora eu vou secar minha franja. Fiz o vídeo todinho com essa franjinha feia. E agora eu vou mostrar o look, né? Pra ficar o tipo um vídeo que se arruma comigo. E, óbvio, também vou compartilhar com vocês, gente. Sempre dou spoiler de look da semana por aqui, não é mesmo? Daqui a pouco eu mostro meu look na frente do espelho pra vocês. Porque a gente tem que ir. E vocês vão junto comigo. Minha gente, eu já até me perdi. Por quê? Eu já gravei esse look para o looks da semana. Já gravei pro vídeo de se arruma comigo que eu estava gravando, né? Uma aqui e fala. Já gravei pro Instagram. E aí eu pensei, falta alguma coisa. Já gravei pra três... Pra três. Qual que tá faltando? O vlog? Mas eu não vou dar spoiler por aqui, gente. Porque eu já dei nos outros três, entendeu? Então, se vocês quiserem conferir esse look certinho, bonitinho, vai lá conferir o looks da semana. Que eu dei detalhes do look pra vocês. E também o vídeo de Maqui Fala, se arruma comigo que já vai ter saída aí pra vocês, tá bom? É o seguinte. Eu tô indo fazer minha pública, como eu falei pra vocês. E depois eu vou ter que passar em algumas lojas pra comprar algumas coisinhas que eu tô precisando. A gente tava fazendo uma aqui. Falei perceber que o meu pó está acabando. O meu rimo já era. E eu preciso desses produtos. E também preciso de um condicionador novo. Então, eu vou passar em alguma farmácia. Algum lugar que vende cosméticos pra comprar esse tipo de coisa. Hoje também tem que comprar o uniforme pro Rafa. Porque ele só tem três. E desde o início do ano, eu fico tendo que lavar esses três praticamente todos os dias. Então, eu quero comprar pelo menos mais dois. Pra ele ter cinco. Pra ir nos cinco dias da semana. Aí, depois que sujar os cinco, eu lavo os cinco, entendeu? Só lavar roupa no fim de semana. Esse é o meu objetivo. Eu tava esperando, né? Pra ver se realmente ia precisar. Mas precisa. É obrigatório frequentar a escola com o uniforme. O que é muito importante, né? Pra identificar as crianças que estudam lá e etc. Mas, enfim, lookinho tá pronto. Eu vou lá. A única coisa que eu quero falar pra vocês é que eu estou indo de blazer sim. Deu uma leve esfriadinha. Coisa sucinta, sabe? 21 graus. Dá pra usar o blazer. Mas eu confesso que eu acho que eu não vou ficar o tempo todo com esse blazer. Eu vou ter que tirar ele em algum momento. Porque realmente não é aquele frio. Mas a gente aproveita a oportunidade, entendeu? Então, partiu comigo. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Inclusive, nas minhas publis. Cá estou eu. Ainda em casa. Vocês vão se perguntar o que tá acontecendo com essa Andréia doida. Acontece, gente. Sabe aquele copinho de café que eu tava tomando mais cedo? Então, eu fui pegar ele da penteadeira pra levar até a cozinha. E ainda tinha um pouco. Eu fui inventar de tomar aquele pouquinho. E eu virei esse pouquinho. Ele virou um montão na minha roupa fora a fora. Sujou a minha camiseta branca da C&A. Linda, novíssima. Espero que eu consiga tirar aquela sujeira. E a minha calça da Rena que eu estava usando hoje. Eu não mostrei o look pra vocês pra não dar spoiler. Gravei pro looks da semana. Vai ficar lá pro looks da semana. E também pro vídeo que eu tava gravando. E desarrumou comigo. Mas eu tive que trocar o look. Talvez esse mal parou bem. Porque está calor. E o blazer que tava fazendo acabamento no look. A sorte que eu tinha tirado o blazer. Porque tava um pouquinho calor. Pensei, deixa eu colocar o blazer só na hora que estiver saindo, gente. E acontece que eu não vou colocar mais, né? Substituí por uma camisa e uma calça. A ideia era usar uma peça antiga, né? Então, eu coloquei essa calça antiga da Renner. E a bolsa é a única peça que continua a mesma. Eu tive que trocar o teu sapato porque o look não combinava com o sapato que eu estava. É isso. Eu só queria contar esse enredo pra vocês. Porque agora eu vou sair. Vou sair com outro look. Vocês vão me ver por aí com outro look. E vão achar que eu sou louca. Inclusive, eu já tinha falado até no Instagram que eu iria com aquele look. Eu vou ter que chegar na loja e falar. Gente, troquei de look. Só não vou explicar porquê. Porque eu tô envergonhada. Mas, bom. Pra vocês aqui é outro nível, né? A gente é mais próximo. Então, eu falo a realidade, gente. Eu derrubei café no meu look. Eu tô louco. Mas, tá bom. Fico pra uma próxima. Não é hoje que eu vou usar blazer, tá bom? Agora sim. Vamos lá trabalhar. Cá estou eu na Cacau Show. Já fiz as minhas gravações por aqui. Aí eu vou gravando. Amanhã eu edito e compartilho com vocês lá nos stories do Instagram. Vou até deixar o meu alvo aqui, ó. Pra vocês me seguirem por lá e ficar por dentro de tudo. Eu já fui na Pequete Cosméticos, gente. Gravei lá e acabei não compartilhando com vocês porque eu me perdi. Mas eu vou voltar lá porque eu sou, assim, sou pra consumir. Vocês sabem disso. E aí eu vou lá escolher alguns produtos pra mim. Shampoo, condicionador, cheirinho. E eu vou compartilhar com vocês quando chegar em casa o que eu escolher. Aí eu aproveito e como eu vou voltar lá, mostro pra vocês o que tem por lá. Mas agora eu tô aqui na Cacau, finalizando minhas gravações. Aproveitei meus pontos da Cacau Love, que até eu queria falar sobre isso com vocês. Vocês conhecem os pontos da Cacau Love? Vocês fazem o cadastro no site. E aí você consegue juntar pontos conforme você vai comprando os produtos. E depois você pode trocar por outros produtos. Ó, acabei de pegar aqui um fundizinho pra levar pro Rafa. Morango com chocolate delicioso, Cacau Chumbo. E também o meu cafezinho que eu amo. Tudo com os pontos da Cacau Love. Eu vou tomar aqui com vocês. Olha só pessoal, essa é a loja Pé-Quente Cosmético. Eu sempre menciono pra vocês aqui nos vlogs. Porém, eu fechei com a loja lá pro Instagram, tá? Então, pra você que quer conferir tudo que tem por aqui, me segue lá no Instagram. Arroba Andréia Quer. Eu voltei aqui pra poder mostrar um pouquinho pra vocês. Porque eu sei que, né? Acabei esquecendo. Eu sei que vocês gostam. Uma linha que eu gosto bastante que tem aqui é a linha da Ruby Rose. Inclusive, a linha Glass tem os batons perfeitos. Inclusive, eu tenho esse daqui, ó. Vocês sempre me perguntam qual que é esse daqui, ó. Ele é muito bom. Ele tem um acabamento meio aveludado. Amo, amo. É um batom líquido. Tem várias cores. Outra opção que eu gosto. Ah, essa daqui, ó. Tá na promoção. Mari Maria. 50% de desconto. Eu comprei com o preço cheio. Mas eu acho que valeu muito a pena. Esses batonzinhos pequenos. A base também tá tipo R$19,90. E também tem os batons líquidos. Tem boca rosa com 50% de desconto. A loja sempre tem essas promoções. Vale muito a pena. Outros produtos que tem aqui são esses minis importados. São esses perfuminhos tipo uma amostra. Só que vem com a embalagem linda. E aí você pode comprar pra experimentar. Fazer o teste que você realmente gosta. E investir nos maiores, sabe? Aí eles têm aqui várias opções. Também tem perfumaria da Natura. Foi o que eu levei a semana passada. Não sei se eu mostrei pra vocês no vlog passado. Mas eu comprei. E aí hoje eu já tô querendo, gente, experimentar outros. Que eu tô a doida do perfume. Eu nunca fui. Agora eu já tô querendo, né? Porque é só eu trabalhar numa loja assim que eu já quero garantir os produtos da loja. Aí eu experimentei esse daqui do sapatinho. Que além de ser muito belo pra colocar na penteadeira. Também é bem cheiroso. Experimentei esse outro aqui, ó. Esse daqui que eu achei bem cheiroso. Aí eu tô na dúvida qual que eu levo. Ah, esse outro aqui também. Eu não sei o nome, sabe? Não sou muito boa com isso. Eu não sou a pessoa do perfume importado. Eu gosto bastante dos produtos da Natura. Então eu não conheço muito bem esses daqui. Mas as meninas me indicaram, isso aqui é muito cheiroso. Enfim, vou fazer umas escolhas aqui pra poder ir pra casa e compartilhar com vocês as minhas comprinhas. Aqui também, como eu falei, trabalha com a Natura. Então você pode encomendar os produtos. E também tem os kits, assim. Os kits com dois produtos da mesma linha saem com um preço melhor. E aí tem vários, ó. Tem Crisca, tem Kayak, tem Humor. Tem Natura Todo Dia, sabonete líquido, sabonete em barra, hidratante. Os perfumes também, colônia e etc. Tem linha masculina, feminina, enfim, gente. Tem muita coisa legal aqui na loja. Cá estou eu em casa. Já prendi o cabelo por conta do... Da agonia mesmo de ficar cabelo solto. Porque deu uma boa esfriada, na verdade. E ó, como vocês podem perceber, já escureceu. Porque eu já tô em casa aqui faz um tempinho. Comendo junto com o Rafael, gente. Comeu pão e aí aquele fundi que eu trouxe. Eu mostrei pra vocês que eu trouxe o fundi da Cacau Show. Então, eu trouxe o fundi da Cacau Show que eu peguei com meus pontos da Cacau Lover. Não paguei nada, nem o cafezinho que eu tomei. Muito bom. E aí eu comi com pão, vocês acreditam? Você pega o pão, assim, abre ele crocante. Coloca aquele fundi um pouquinho de morango. Gente, fica uma delícia. Comi. Comprei o uniforme do Rafa que eu fui buscar. Também não mostrei pra vocês, mas isso aí acho que não é de grande importância. E eu trouxe um perfuminho lá da Pé Quente Cosméticos. Mas como eu vou voltar na rua agora pra ir na farmácia. Eu vou na farmácia comprar meu shampoo, meu condicionador, minha máscara de cílios. Meu pó que tá acabando. E aí como eu vou comprar tudo isso? Quando eu chegar eu mostro pra vocês junto com o perfuminho que eu escolhi na Pé Quente Cosméticos. Beleza? Então partiu comigo lá na farmácia. Já enchi a barriguinha, já me abasteci porque não tinha almoçado. E também já dei uma assistência pro Rafa. Então agora tá pra ir lá escolher os meus produtos com calma. Bom pessoal, cá estou eu na farmácia. Eu vou comprar poucas coisas. Não vou conseguir gravar pra vocês porque aqui é difícil. Mas eu vou escolher Pantene, Eu Serve, essas coisas. Eu Serve não, é Eudora. E aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Mas cá estou eu, vou pegar primeiro o meu shampoo. Não vou mais tentar experimentar os shampoos que eu não gosto. Já escolhi os meus produtinhos da Pantene. Peguei shampoo, condicionador. Até peguei uma novidade aqui que é esse de colagem. Quando chegar em casa eu mostro certinho pra vocês. E agora eu vou escolher um condicionador da Seage, da Eudora. Nem sei qual, gente. Eu costumo usar o Lise Intenso. Costumo usar também aquele Nutri Diamundi e o Nutri Rosé. Mas eu queria um diferente. Ou até mesmo, sei lá, eu vou escolher aqui. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Cheguei, meu povo. Cá estou eu. E como sempre, né, porque faz parte da minha rotina. Sair, comprar alguma coisinha e vir compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar agora. Além da delícia lá da Cacau Show, eu trouxe pra casa um produtinho da Pé Quente Cosmético. Que é onde eu fui gravar vídeo hoje. E, gente, pensa num negócio em cheiroso. Eu tô sentindo o cheiro aqui na minha roupa. Eu passei quando eu cheguei lá. E aí eu fiquei lá horas produzindo conteúdo. Depois eu fui lá na Cacau gravar lá. Depois eu fui comprar o uniforme do Rafael. Enfim, fiz várias coisas. Vocês viram. Eu sei que eu fiquei basicamente... Eu cheguei lá tipo duas da tarde. Foi quando eu comecei a experimentar. Ah, então pode-se dizer que duas e meia eu passei. Aí eu fiquei duas, três, quatro, cinco e meia. Três horas com esse cheirinho. E ele durou pra caramba. Eu tô sentindo até agora. Então eu falei, não. Vou comprar. Vou experimentar. São mini importados. São perfumes importados. Se eu não estiver enganada, esse aqui ele é tipo uma réplica. É isso que se diz? É, né? Com o aroma de certas marcas de perfume. Eu não entendo muito disso, gente. Eu sei que é a linha Dream Brand. É uma coleção, enfim. Aí eles imitam alguns perfumes importados carérrimos. E aí vem assim mini. Imporção menor pra você experimentar. Ver se você realmente gosta. E aí você investir nos maiores. E lá tem os grandes originais. Esse daqui, ele tem 25ml. E olha só. Eu não sei qual que é esse daqui imita, tá? Não me pergunte. Porque eu realmente não entendo dessas coisas. Olha essa embalagem. Que coisinha mais linda. E o cheiro dessa colônia, esse perfume. É muito bom. Fixa pra caramba. Eu tava andando na rua, fui na farmácia agora. E eu tinha espirrado ele aqui, né? Onde eu passava, vinha um ventinho. O cheiro vinha, sabe? Eu gostei muito. Fica a minha indicação pra vocês, tá? Se vocês quiserem experimentar algum cheirinho. Depois vocês investirem no original. A loja trabalha com as duas opções, ok? Vou guardar aqui pra mostrar no vídeo de comprinhas. Porque é uma comprinha. Esse aqui foi o que eu comprei. E depois eu vou usar. E aí agora eu fui na farmácia. Eu falei pra vocês. Aqui tem uma farmácia grande na minha cidade. Que ela chama Big Pharma. Isso, Big Pharma. É aqui na Avenida Presente Vargas. Pra quem aqui de presente ficasse. E eu comprei alguns produtos pra cabelo. Vamos lá. Vamos falar sobre isso. Shampoo e condicionador, gente. Tem uma loja aqui na minha cidade que é... Acho que é tipo um salão de cabeleireiro. Vende todos os produtos pro cabeleireiro. Pra profissionais da área. E eu vou lá, gente. Eu nunca encontro o que eu quero. Por exemplo, essa linha da Eudora eu não encontro. Pantene. Esse aqui que eu tanto amo que são os 3 Minutos Milagrosos. Também não encontro lá. Na verdade, tanto um quanto o outro eu não encontro na maior parte dos lugares da academicidade. Essa é a única farmácia que vende uma linha bem completinha da Eudora. Então, eu aproveito sempre pra ir lá. E já compro logo todos os produtos que eu preciso. Pra passar ali uns 3 meses. Vocês podem buscar aí no canal. Já faz uns 3 meses que eu fui, a última vez, na farmácia comprar esse tipo de produto. Tá? Por quê? Porque eu compro logo 2 ou 3 condicionador. E dura 3 meses pra mim. Usamos eu e o Rafa. Meu marido não usa condicionador. O Rafa eu uso porque o cabelo dele tem uns cachinhos. Então, pra ajudar, dar uma definida. Deixar um pouquinho mais macio. Mas, é isso. Eu vou compartilhar agora o que eu comprei, então. Pra começar, então, 3 Minutos Milagrosos da Pantene. Olha, pra vocês terem uma noção. Esse condicionador, ele custa, se eu não estiver enganada, 48 reais. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum... Alguma... Alguma descrição. Isso, exatamente. Ele custa... Ai, gente, não tô encontrando. Comprei 2 da Pantene. Ele custa 38, na verdade, e 99. Ai, eu achei que era 48. Então, ele é um condicionador muito bom. Eu acho que vale cada centavo. O cheiro dele é maravilhoso. E eu sempre experimento outros condicionadores, outros shampoos. Principalmente minha mãe. Minha mãe ama esse tipo de coisa. Ela compra e deixa eu experimentar. E, assim, gente, por mais que eu experimente, igual o Pantene, pra mim não tem. Eu sempre volto pra ele, né? O cheiro é maravilhoso. 3 Minutos Milagrosos. Daí eu peguei esse outro aqui, que é da Eudora Siage. Eu já experimentei a máscara e eu amei. O cheiro é maravilhoso. E eu sempre tô experimentando um diferente da Eudora. Eu tenho aqui em casa já, que eu comprei há 3 meses atrás e que ainda está rendendo, o Diamante, né? Que é um prateado. E tem o Nutri Rosé, que é o meu favorito, que tem um cheiro maravilhoso. Então, como eu ainda tinha um pouquinho deles, eu resolvi comprar um diferente pra experimentar. Em relação ao condicionador, eu gosto, assim, de ficar experimentando. Agora, shampoo, eu sempre gosto do meio. Mas só pra vocês saberem quanto que tá esse Eudora Siage aqui, condicionador. Ele tava saindo R$54,49. Eu costumava pagar em torno de R$47,00. Mas ele subiu muito o preço, né? Mas eu comprei. Também peguei esse shampoo. Esse shampoo aqui, é da Pantene. Ele custou R$16,99. Shampoozinho que eu gosto. Ele dá brilho e ele lava bem, deixa o cabelo cheiroso, bem limpinho. E ele não resseca tanto, sabe? Lembra que eu comprei outro que eu mostrei pra vocês, que eu paguei quase o mesmo preço, achando que seria mais barato. Eu comprei shampoo. Eu compro mais vezes por mês. Vocês vão ver por aí nos vlogs que eu realmente compro mais vezes por mês. Então, eu comprei esse daqui. E aí, para experimentar, eu comprei esse daqui que foi R$18,49. Ele tem 150ml. Só pra vocês saberem, o da Eudora 200ml. E esse outro da Pantene 170ml. O shampoo tem 200ml. Esse daqui, gente, cachorro latindo, carro passando. Ele é novo da linha da Pantene. Eu nunca tinha provado. Eu resolvi testar. Depois eu falo pra vocês em algum vídeo se eu gostei. Ele é de colágeno, hidrata e resgata. Mas vocês não têm noção do cheiro disso aqui, gente. Pensa no cheirinho. Nossa, muito bom. É um cheirinho meio adocicado. Aí eu vou experimentar. Depois eu falo pra vocês. Então, de produto de cabelo foram esses quatro. Três condicionadores, um shampoo. E é como eu falei. Os condicionadores vai dar pra uns três meses. E usa eu e o Rafa. E o shampoo, provavelmente, vai dar pra um mês só. E aí eu tenho que comprar outro mais pra frente. Peguei chicletes que tinham lá atrás e comprei esmaltinhos. Deixa eu falar aqui pra vocês. Esse daqui, ó, é um Risqué em gel. Ele é um nude. Tá vendo? Um nude, inclusive, muito parecido com esse que eu estou usando. Esse que eu estou usando também é da Risqué. Ele é em gel. A menina que trabalha lá mostrou a unha e ela falou Olha, eu pinto com esse daqui, é o mesmo, em casa. E ele dura pra caramba. Então, eu pensei, vou experimentar, não é mesmo? Mas custa R$10,49. Lembrando que os outros esmaltes da Risqué custam em torno de R$5,99. Então, eu paguei, tipo, R$5 a mais pra testar, pra ver se ele realmente dura. E peguei esse outro aqui porque eu queria muito esmalte vinho. Esse é a cor da moda. Exatamente. É da Impala. A cor da moda é a cor vinho. Gente, doida pra experimentar. Ele parece bem escuro, né? Mostrando aqui. Mas ele não é tão escuro assim, não. Eu acho que depois que eu pintar a unha, vai dar pra vocês verem certinho. Talvez eu ainda pinte nesse vlog, não. É, talvez eu ainda pinte nesse vlog e aí vocês consigam ver. Vou no próximo. E, por fim, peguei dois rímen. Por quê? Ó, o valor do rímen é R$18,99, tá? Por que que eu peguei logo dois? Porque toda vez que eu vou atrás não tem, entendeu? Eu já deixei de comprar e eu estou ficando sem. Os meus olhos estão com pouquíssimo só de produto porque realmente o meu já tá secando. E aí o que eu vou fazer? Abrir um, usar até acabar, pra poder abrir o outro. Mas aí eu já tenho de reserva, entendeu? E esse é o meu favorito da vida. Não tinha lá na Pequente Cosméticos, tinha esgotado. Tem o azul dele. Mas eu só gosto do verdinho, que é o trópico. Gente, ele é muito perfeito pros meus filhos. Eles são pequenininhos e curtinhos. Então foram estas as minhas comprinhas na farmácia. Essas foram minhas comprinhas, né, por hora, pelo amor de Deus. E agora eu vou providenciar a janta. Vou colocar uma camisetinha básica aqui. E acho que eu vou fazer um caldo de mandioca, porque os meninos estão doidos pra provar. Então bora comigo cozinhar. E aí o que eu vou fazer um caldo de mandioca, porque eu vou fazer um caldo de mandioca, porque eu vou fazer um caldo de mandioca. Eu vou fazer um caldo de mandioca, porque eu vou fazer um caldo de mandioca. E aí o que eu vou fazer um caldo de mandioca, porque eu vou fazer um caldo de mandioca. E aí o que eu vou fazer um caldo de mandioca, porque eu vou fazer um caldo de mandioca. E aí o que eu vou fazer um caldo de mandioca? O caldo de mandioca, porque eu vou fazer um caldo de mandioca, porque eu vou fazer um caldo de mandioca. O bacon eu coloco primeiro, como vocês estão vendo aqui. Deixando ele fritar bem fritinho, porque ele falta bastante gordura. E essa é a gordura que a gente vai usar pra temperar o nosso caldo. E agora que o bacon tá bem fritinho, eu vou acrescentar a calabresa também já picada. Vou mexer e deixar ela dar aquela refogada também, aquela fritada. Depois, a cebola. Eu gosto de que frita bem fritinho. Óbvio que se você quiser, você pode deixar um pouco mais, menos tostadinho no caso. Eu gosto de tostadinho. Depois eu acrescento a cebola. E também pode acrescentar couve, cenoura, frango friado. Vai tomar um outro rumo, né? Mas eu gosto assim. E também tem essas opções aí pra vocês. Daí daqui a pouco, antes de finalizar, eu vou acrescentar o cheiro verde. Olha, a mandioca ainda está pegando pressão, não cozinhou. Então, eu vou finalizar aqui a parte da fritura. Vou colocar cheiro verde, bastante cheiro verde. Do jeito que eu gosto. E sim, eu coloco antes de colocar o caldo. Mas depois eu coloco mais um pouco. Quando eu colocar a mandioca, sabe? Então, eu mexer aqui. Vou desligar. E deixar reservado. Porque quando a mandioca estiver cozidinha, a gente vai bater ela no liquidificador. E colocar o caldo dela aqui. Olha só, meu povo. A mandioca amarelinha. Acabei de tirar da panela. Primeira coisa que eu faço. Tirar esse fiapinho que ela tem aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo tirar com uma mão só. Aqui, ó. O fiapinho. Pra não ficar fiapo no nosso caldo. E também vou picar ela. Pra ela ficar menorzinha. Pra bater com mais facilidade, tá? Com uma mão só, ó. É difícil fazer. E principalmente mostrar pra vocês. Mas basicamente eu vou picar assim, ó. Em pedacinhos menores. Jogar dentro do liquidificador. Junto com a própria água que eu usei pra cozinhar ela. Entendeu? E aí, a água quente ajuda a bater e deixar o caldo mais grosso. Eu divido a minha mandioca em duas partes. Porque se eu colocar tudo de uma vez, o meu liquidificador não aguenta. Então eu tiro aqui metade da mandioca. Pico. Bato com metade da água que eu cozinhei. Entendeu? Depois, eu bato o resto da mandioca com o resto da água de novo. Mas sempre picadinho assim pra facilitar. Porque o meu liquidificador é mais fragilzinho, tá? E olha essa mandioca, gente. Amarelinha, deliciosa. Deixei cozinhar bem cozidinha pra ficar mais molinha também. Pronto. Agora é só bater. Depois despejar lá. Olha como isso fica cremoso. Aí eu jogo a primeira parte aqui. Vou bater o resto e já acrescentar aqui. Daí é só colocar sal, sazon, o que você preferir. Eu coloco sazon amarelo e um pouquinho mais de cheiro verde. E tá pronto o nosso caldo. Misturar bem. Fica uma delícia. Olha só. Eu coloquei dois sazons amarelo. Mas você também pode colocar caldo finor, se você preferir. Daí mexer bem. Deixar encorpar, sabe? Pegar o gostinho do tempero no caldo da mandioca. Depois eu coloco mais um pouquinho de cheiro verde, que eu amo cheiro verde. E acabou. Tá pronto. Só deixar ele refogar aqui. Daqui a pouco eu vou servir e mostro pra vocês. É uma delícia. Principalmente pra comer com pãozinho. E a gente acabou de pegar o pão da padaria. Vai ser top. Já tá pronto praticamente. Só vou finalizar aqui com dois temperinhos muito importantes. Um pouquinho de pimenta do reino e sal. E aí fica a seu critério, entendeu? Vai experimentando, colocando um pouquinho mais. E aí é só comer. Tirar um pouquinho aqui, ó. Pra mandar pra minha vizinha. Pra quem não sabe, minha vizinha é minha mãe. Já vou tirar o dela aqui, né? Porque não pode ficar sem. Bom dia, meu povo. Já começa o dia por aqui assim, ó. O marido chegou do mercado. Ele foi no mercado. Trouxe um monte de mistura. E inclusive coisas para fazer uma feijoada. Comprou aqui, ó. Bacon. Olha o tanto de bacon, gente. Costelinha, suína. Calabresa. E paio. Linguiça paio. Tá faltando couve, viu, marido? Couve. E tá faltando sazão de feijão pra fazer. Ah. E olha só. O feijão preto. Ah, carne seca também, viu? E um monte de peito de frango que tava na promoção. Enfim. Fez umas compras aqui. Azeite. Que azeite tá caro, né, menina? Compre que azeite tá caro. Café. Coisas que ele precisa. Tomate. É isso aqui que... Ele vive disso aqui. Peito de frango. Azeite, café e tomate. E aí eu vou fazer uma listinha mais aprimorada pra ele trazer o restante das coisas mais tarde. Porque a gente vai fazer uma feijoada hoje, hein? Hoje sai uma feijoada. Bom, pessoal. Cá estou eu. Comi a canequinha de café a segunda do dia já. Essa daqui é aquela que eu mostro pra vocês sempre. Café com... Café solúvio com leite, etc, etc. Tipo um caputino gelado. Eu já levei... O Rafa tá na escola. Já fiz um monte de coisa. O marido já até almoçou. Chegou pra almoçar com compras de mercado que eu mostrei aí pra vocês. E, gente, ontem eu deixei meu closet bagunçado demais. Uma bagunça por conta do rolê do café que caiu na roupa e tal. Se eu tive que trocar de roupa, eu tive que montar um look em cima da hora. Então, na correria, eu acabei tendo que provar vários looks. E aí, ó, na parte da manhã, eu tava fazendo a organização no meu curso. Poderia ter organizado junto com vocês, ter mostrado. Mas é o que eu já falei pra uma de vocês aqui no Respondendo Perguntas. Que é... Eu não consigo gravar e fazer o serviço ao mesmo tempo. Não consigo. Me atrapalha. Fico com preguiça. Perco o foco. Sou uma pessoa que tem, sei lá, TDAH. Só pode. Porque eu não consigo me concentrar em muitas coisas de uma vez. Gravar, limpar, falar. Enfim. Gente, vocês viram que pra sair o vídeo de... Quem assistiu vai saber. Pra sair o vídeo de responder perguntas das seguidoras. Eu já gravei, mas vai sair pra vocês ainda. É... Eu tive que me concentrar muito pra poder fazer a maquiagem. Conseguir concluir a maquiagem. E conseguir concluir as respostas das perguntas. Mas, bom, agora eu vou terminar de tomar meu café aqui. Eu vou me arrumar porque eu vou daqui a pouco fazer as minhas unhas do pé. Porque a da mão tá bonitinha, ó. Da mão fui eu mesma que fiz. Eu tenho que refazer agora no fim de semana. Mas ainda dá pra durar um pouquinho. Agora dos pés eu tenho que fazer hoje que tá horrível. E vocês vão comigo. Bom, meu povo. Estou indo a minha penteadeira já pra me arrumar. Cucuruco. Sim, porque eu acabei de lavar minha franja. Minha estratégia pra quando o cabelo não tá muito limpo, né? Como ele tava limpinho ontem. Hoje, obviamente, já tá todo engordurado. E ontem eu gravei o vídeo de responder as perguntas seguidoras. E hoje eu tenho que editar. Então, eu vou lá. Enquanto ela vai fazer na minha unha do pé. Porque como eu vou fazer só a unha do pé. Eu vou editando o meu vídeo no celular. Aprendi a editar vídeo no celular. Nossa, melhor coisa. Porque, né? Não preciso ficar na frente do computador. Eu odeio ficar na frente do computador. Eu fico só porque eu sou obrigada mesmo a editar os meus vídeos. Senão, eu não ficaria. Então, a parte de edição, realmente, é a parte que eu menos gosto. Eu prefiro, assim, ó. Gravar com vocês. Bom, eu vou me arrumar aqui. Porque essa parte vocês já viram milhares de vezes. Depois, a gente vai junto lá fazer as unhas dos pés. Protetor solar. Vou passar só um pouquinho de base. E um rimeozinho pra abrir o olhar e acabou. Então, vai ser uma make mais básica. Porém, eu vou lavar a franja, né, gente? Ninguém merece ficar murchinha. Eu acho que minha franja melhora mil por cento a minha aparência. Minha base tá acabando. Eu já comprei outra na Pé-Quente Cosmética que tava na promoção. Bom, deixa eu arrumar aqui. Tem que ver que eu volto. Cá estou eu, meninas. Arrumada, preparada, mas atrasada. Eu tenho cinco minutos pra instalar. Ainda bem que é tipo quatro quadras aqui da minha casa. Mas eu tenho que correr pra não atrasar a minha manicure. Eu tava aqui falando com vocês no looks da semana. E mostrando a calça que não me servia e que agora está soltinha. Olha só, olha só. Ai, gente, pensa na felicidade da pessoa. Eu não vou dar detalhes no look, porque eu já mostrei no looks da semana, tá bom? Agora partiu comigo. Depois eu falo mais sobre esse fato das minhas roupas estarem servindo, finalmente, entrando, ficando bonitinha no meu corpo. Porque tem muitas de vocês achando que eu estou fazendo dieta, exercício, né? Não é bem isso, não, minha amiga. Não é bem isso. Mas depois eu falo pra vocês certinho. Partiu comigo fazer as unhas dos pés. Pessoal, cá estou eu fazendo as minhas unhas. Já tá finalizando, olha. Rapidex, a unha do pé, tá? E aí já saiu um caputino aqui, que eu queria ser super gente boa. Já fez um caputino pra mim. E enquanto isso, eu estou vendo o quê? As semijóias. Que ela pegou de uma colega dela pra ver. E, obviamente, eu já estou querendo consumir aqui, gente. Tem várias opções lindas. E eu achei o preço muito bom. Olha só, o colarzinho, esse daqui é bem longo. Ele tem vários pingentes. 160 reais, semijóia, banhado. E aí, eu gostei desse daqui, provei. Ficou tão lindo. Eu já vou levar. 126 reais. Eu vou levar e chegar em casa eu próprio pra mostrar pra vocês. Mas tem várias opções. Tem anéis também, né, Grace? Olha isso aqui de pedra, que coisa mais linda. Olha que linda. É que eu não sou muito de usar pedra. Eu prefiro assim, só o metal. Porque é mais fácil de higienizar, entendeu? Eu sou meio preguiçosa pra essas coisas. Mas olha essa árvore da vida, que linda. Tem muitas opções. E eu tô falando pra ela, Grace, pega pra vender pra nós. Porque eu mesma, toda vez que eu viesse fazer as unhas, eu iria levar um. Eu amo semijóia. Olha esse. Olha o cachorrinho, Grace, você viu? É um cachorrinho. É um cachorrinho. É muito fofo. É um anéis aqui. Olha, esse aqui tá muito lindo. Bem sofisticado, elegante. Só que tem brilho, né? Olha os anéis. Esse aqui já é bom pra você fazer. Olha, Grace, eu acho que esse aqui serve no meu dedo, hein? Que fininho. Olha aqui. Nesse dedo aqui. Esse aqui eu provei. Esse que você mostrou aí. Ele serviu. Mas... Né? Esse aqui eu achei perfeito. Esse aqui, eu vou ser sincera pra vocês. Se tivesse o meu tamanho, eu ia levar. Eu ia brigar com você. Porque ela também gostou, entendeu, gente? Aí, ela... Então. Eu achei perfeito, viu, Grace? E se você parar pra pensar, 152 são dois anéis. É que nem eu te falei. Na loja que eu compro lá no shopping, não tá caro. Então, gente, já vou levar um aqui e aproveitar. Acabei de fazer as minhas unhas. Tá lindinha aqui, ó. A Grace ajuda eu calçar sempre essa sandália pra não estragar minhas unhas, gente. Mas tá perfeito. Sempre capricha. E eu sempre faço a mesma unha, tá? É... Francesinha. Não me critique. É disso que eu gosto. E aí, aqui, tá já a sacolinha com a minha comprinha, gente. Colar lindo. Cheguei em casa, eu vou provar pra mostrar pra vocês. Já tomei o caputino. Agora partiu casa. Cheguei em casa. E já estou aqui com o Rafinha. Fui buscar ele na escola. Eu vou mostrar pra vocês o que eu escolhi lá na Grace. Na verdade, eu já mostrei, né? Mas eu vou provar pra vocês verem. Gente, achei tão legal ela tá vendendo. Na verdade, ela não tá vendendo. Ela pegou de uma amiga. E aí, ela disse que ela vai pegar pra vender. E olha como vem. Na sacolinha, azul Tiffany. Perfeito. E eu achei muito boa a qualidade. Porque vocês sabem que eu amo no semi-joia. E tem uma loja no shopping que eu costumo comprar. Inclusive, essa semana, eu vou lá no shopping, né? Não sei se eu vou nessa loja, mas eu vou lá no shopping gravar vídeo. Próximo vlog aqui do canal vai ser sobre isso. Vai ser eu indo no shopping, como sempre. Eu vou lá pra produzir conteúdo pra vocês. Vou gravar nos provadores da Renner, da C&A. Que faz tempo que eu não trago. E agora que voltou nosso cupom da Renner, temos esse estímulo. Mas... Então, eu peguei esse daqui, ó. Eu achei bem diferente. Parece um negócio grande, né? Mas eu gosto, sabe? Tinha outras opções lá. Tinha com brilho, com glitter, essas coisas. Mas eu gosto disso aqui, né, gente? Eu gosto dessas coisas mais orgânicas. Dá pra perceber pelo brinco. Tem quem ama e tem quem odeia. E aí, eu peguei este. Ele custou R$126,00. Eu achei um preço muito bom. E tem dois anos de garantia. Eu achei a qualidade do material muito boa também, olha. O legal é que, por exemplo, lá no shopping eu vi desses colarezinhos assim. E eu vi, tipo assim, R$100,00 também o colar. Só o colar. Tipo R$88,00, R$90,00. Mas só o colar, sem pingente, entendeu? Então, eu gostei desse aqui porque ele já vem com pingente. É um pouquinho mais caro do que eu vi no shopping, mas já vem com pingente. E eu achei que esse pingente fiz um Q a mais, sabe? Deixa eu pendurar ele aqui. E eu tenho outro que eu comprei em uma loja online. E a qualidade não é tão boa. E também é banhado a ouro. E eu já vou fazer um mix. Coloco o menorzinho. Ele é menorzinho. E aí, esse daqui que é mais longuinho. Olha como fica bonito. Belíssimo. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem. Olha isso. O antes e o depois. Perfeito, né? Apaixonei. Inclusive, combinou com o meu brinco também. Eu gosto dessas coisas mais orgânicas. E eu achei que esse pingente trouxe um Q aqui porque ele é maiorzão. E o colar é bem fininho. Eu já quero fazer mix. E eu achei o preço bem bom. Vem com dois anos de garantia, né? Olha que perfeito, gente. Maravilha. Eu saí pra gastar uma quantidade só pra fazer as mãos dos pés. E acabei gastando bem mais, né? O equivalente a umas três unhas. Mas tá bom, né, gente? Mas é isso. Gostei, tô apaixonada. E vocês sabem, a blogueira de vocês não pode perder uma oportunidade pra comprar. A pipoca tá aqui comendo. Porque tá morrendo de fome. E eu vou caçar alguma coisa pro Rafa comer também. Olha só, pessoal. Acabamos vindo aqui na casa da minha mãe. E ela já recebeu a gente com pastel. O Rafa vai comer o pastel. Porque eu ia atrás do lanche pra ele. E ele vai comer o lanche na casa da avó. Por isso que é bom morar perto de avó, né? Eu não tive essa oportunidade de crescer assim. Ai, estou eu. De volta em casa. Tava lá na casa da minha mãe, gente. Eu fiquei... Agora é cinco... Vai dar seis horas. Meu marido já tá chegando do trabalho. Eu fiquei daquela hora que eu fui buscar o Rafa. Quatro horas até agora. Na casa da minha mãe. Conversando com ela. Batendo papo. Colocando a conversa em dia, não é mesmo? E o tempo passou. E eu não fiz nada. Nem comi. Eu tomei muita noite lá. Enfim. É isso. Eu vou ficar aqui agora fazendo um serviço de casa. Por isso que eu vou sumir um pouquinho do vlog. Mas hoje ainda temos feijoada. Vou fazer feijoada hoje. Que aqui o povo tá comilão, entendeu? Ontem eu fiz caldo. Mas aquele caldo, ele é muito gostoso. Mas ele não rende. Acaba muito rápido. E aí hoje eu vou fazer feijoada. Porque nem tinha caldo pro almoço. Os meninos tiveram que esquentar o arroz de oute do almoço. Entenderam, né? Então hoje eu tenho que fazer jantar e vou fazer jantar com vocês. Tentando gravar pra vocês tirando a sacola. Mas não deu muito certo não. Porque com uma mão só é bem difícil. Com as duas e ainda gravando é mais difícil ainda. Mas enfim. O marido trouxe aqui o restante das coisas que eu pedi, né? Pra fazer feijoada. Não só pra isso. Como vocês podem ver, tem muito mais coisas. Estou compartilhando com vocês que eu sei que vocês gostam de ver comprinhas de supermercado, né? Eu pedi pra ele trazer sazão de feijão. Porque pra mim, feijoada tem que ter sazão de feijão. Ele trouxe suquinho. Ah, queijo ralado foi o que eu pedi pra ele trazer. Esse tempero desidratado que eu adoro. Pra temperar frango eu pedi pra ele trazer. Milho verde pra fazer o creme de milho do Rafinha, que ele ama. Creme de leite também. Olha só, esse aqui. Esse aqui não tava na nota não. Esse aqui. Esse aqui foi ele que trouxe pra mim. Porque ele sabe que eu amo o ferreiro rochê. Ótimo. Temos aqui o couve, que não pode faltar, não é mesmo? E olha o tamanho desse couve. Eu pedi pra ele trazer dois, porque ele ia matar a minha vontade. Eu amo isso aqui. Mas daí ele deu uma exagerada, né? Mas tá bom. Vou fazer... Ele trouxe dois, ó. Tá vendo? Vou fazer bastante, que aí eu chamo minha mãe pra jantar também. Cebola que eu precisava e alho que não pode faltar. E também um pacote de arroz. A gente compra arroz assim quando acaba, entendeu? Tá acabando outro, a gente compra outro. Porque aqui tem o costume de dar uns negocinhos, sabe? No arroz ficar muito tempo guardado. Foi isso que ele comprou. Queijo ralado, suquinho, mais sazão. Coisas aleatórias, temperos. E é isso. Eu vou guardar essa comprinha. E eu acho que eu já vou começar picando as coisas pra deixar as coisas pré-prontas. Até porque já são sete horas da noite. E comer feijoada muito tarde é ruim, porque pesa, né? Dormir assim que comer, então tem que fazer um pouco mais cedo mesmo. Pessoal, cá estou eu. Já comecei aqui a pensar em preparar a feijoada. Eu tô com os gomos de linguiça aqui. Eu vou fazer essas daqui que já tinha aqui em casa. Guardei que ele comprou. Essa daqui é mais antiga, né? Aí aqui é a linguiça paio. Tem um pedacinho de bacon. Também já tinha. O bacon. Olha o tamanho desse bacon. Mas eu vou tirar só um pedaço. Costelinha defumada e a gente não vai colocar carne seca. Mas carne seca é uma ótima opção pra substituir os miúdos do porco. Tem gente que não gosta. Por exemplo, orelha. Aquelas coisas tudo. Eu não sou fã. Eu prefiro assim coisas mais, digamos, padrão. Então, linguiçinha. A paio. A costelinha. O bacon. E vai ser isso. O que mais que eu vou fazer? Já tô aqui picando alho e cebola. Eu vou colocar bastante alho e cebola pra temperar tanto a feijoada quanto o couve. Que eu já separei pra lavar aqui na pia o couve também. Enorme essas folhas. E uma coisa que eu tenho aqui em casa sobrando assim muito, gente, são as pelinhas dos bacon, sabe? Que eu compro pra fazer farofa, outras coisinhas mais. Então, aí eu tenho bastante pelinha que eu congelo. E aí eu vou colocar tudo na feijoada. Porque esse aqui eu amo cozidinho com feijão. E minha mãe também gosta. Inclusive, isso aqui é uma ótima opção pra colocar no feijão no dia a dia também. Trazer um gostinho que é bem defumado. E é isso que eu vou colocar na nossa feijoada, tá? Não vai ter, então, os miúdos do porco, mas porque eu não gosto. E eu vou preparar aqui. Eu já deixei a receita pra vocês. Deixa eu virar a câmera pra falar com vocês. Então, não reparem. Estou descabelada. Estava assistindo série aqui na sala. Ontem eu já fiz o caldo mostrando pra vocês e tudo mais. Então, vocês já sabem mais ou menos como funciona. Só um atento. Eu sei que ontem a gente comeu o caldo e que o caldo tem bacon e tinha calabresa. Mas, gente, bem menos a quantidade. Fora que cada um come o que quer. Eu já falei. Não me critiquem pelo que eu gosto de comer. E eu gosto mesmo de comer. A vida é pra ser vivida. Eu vivo assim. Então, eu vou fazer aqui e depois eu mostro pra vocês o resultado. Eu falei que eu ia fazer e depois eu voltava pra mostrar. Mas eu não consigo resistir. Olha, o pacote de feijão preto. Eu vou fazer um pouco mais da metade. Mais ou menos esse tanto, assim. Aí o restinho que sobra eu guardo no congelador e depois eu compro outro pacote na próxima vez que eu fizer. E eu entero com esse daqui, entendeu? É mais ou menos isso. E fora que dá pra cozinhar também pra comer no dia a dia. Então, eu vou usar um pouco menos que um quilo, eu acho. Não sei. Meu marido pediu pra eu fazer logo um quilo. Acho que eu vou fazer logo um quilo. Vai. Tá vendo? Eu sou libriana, gente. Surpreendezinha. Então, o que eu vou fazer? Começar escolhendo o feijão e colocando na panela. Eu tenho uma panela... Ou melhor, minha mãe tem uma panela grande de 7 litros. Porém, ela também tem uma de 10. Se ela quer que eu fizesse uma de 10, eu vou fazer uma de 7. Porque não tem muitas coisas, muitas carnes pra colocar. E aí depois eu coloco o feijão pra cozinhar lá. Sem a carne. Deixa ele dar uma cozida. Depois, enquanto eu tô picando a carne, ele vai dando aquela cozida. Depois, eu coloco a carne. É basicamente isso, gente. O primeiro passo, realmente, é escolher o feijão e colocar pra cozinhar. Sem deixar de molho. Porque eu não quero que saia aquela corzinha preta do feijão. Eu não sou especialista na cozinha, né? Vocês sabem. Eu compartilho com vocês mais ou menos o que eu costumo fazer. Normalmente, quando eu vou escolher feijão, eu coloco tudo na minha bancada aqui. E aí eu escolho um por um. No caso, esse feijão aqui, ele tá muito belo. Então, eu acho que não precisa escolher. Eu vou dar só uma olhadinha assim por cima. E vou lavar ele bem lavadinho pra ficar limpinho. Porque ele tá belíssimo. Vou começar a picar aqui a calabresa, o bacon e a costelinha, a linguiça paio. E vou separar tudo numa vasilha. Enquanto isso, o feijão já tá lá cozinhando, tá? Na panela de pressão. Vou deixar o quê? Uns 20, 25 minutos cozinhando. Porque ele é um pouco mais duro. E como eu não deixei de molho, ele realmente fica mais durinho. É assim a maneira que eu faço. Antigamente, eu fazia assim. Eu colocava tudo junto. Só que aí, o bacon e a linguiça desmanchavam, sumiam, sabe? Então, eu prefiro colocar o feijão um pouquinho antes, que ele é mais duro. Vou picar aqui junto com vocês um pouquinho, pra não falar que eu não fiz nada. Mas, gente, eu acho a coisa tão simples fazer essa feijoada, ou esse feijão mais gordo, né? Que as pessoas chamam por aqui. Então, não vejo problema em compartilhar com vocês. Mas é basicamente isso aqui que vocês estão vendo. Eu coloco o feijão, depois eu coloco o beco e as carnes e tudo que eu tenho. E depois, eu só tempero com alho e cebola frita assim, entendeu? E acabou. Só isso. Mas é bem simples mesmo. A questão, qual que é a diferença da linguiça paio pra linguiça calabresa? Se vocês prestaram atenção, gente, é a mesma coisa. Olha, um gomo da calabresa e um gomo da paio. Não entendo. Eu acho que eu vou até cortar diferente, que é pra elas parecerem diferente. Na hora que a gente for comer, a gente saber qual é qual. É isso mesmo. Eu vou cortar assim, ó. Apaio. Tá vendo? E aí, a calabresa eu cortei redonda. Vocês viram? E aí, a paio eu vou cortar compridinha assim. Pra eu saber qual que é o gosto. Testar na hora. Porque na hora que você tá comendo, tudo parece igual, né? Costelinha suína. Essa costelinha suína é defumada e é muito cheirosa. Então, ela dá um gostinho. Apesar de ter pouco, né? Como eu só trouxe um pedacinho. Vai sumir no meio da feijoada, mas... Gente, pensa num negocinho cheiroso. Eu vou colocar aqui só pra... Não sei nem como que corta, porque é osso, né? Olha o tanto de carne, uma bacia de carne picada, né? Isso aqui, querendo ou não, é carne. Agora, eu vou picar o couve, ficar com a cebola, ficar tudo, deixar prontinho pra quando o feijão dar aquela cozida, eu acrescentar tudo, fazer o couve refogado, e também cozinhar o arroz. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado. Cá está. Tô fritando o tempero aqui da minha feijoada. O couve já tá refogado. Aqui temos arrozinho... Meu Deus! Aqui temos arrozinho branco e o desastre na cozinha, né? Porque se não for assim, não sou eu. O couve, como eu mostrei pra vocês. E a feijoada, gente. Pensa numa feijoada cheirosa. Coloquei folha de louro, bastante bacon defumado, costelinha defumada, e só vou temperar aqui com alho e cebola que tá refogando. E depois é só comer. Eu tô mostrando pra vocês aqui, porque eu deixei até as tapoela reservadas ali. Porque, gente, isso tudo de feijão, óbvio que eu vou congelar pra gente comer durante o mês. Você congela e você pode comer quando você quiser. Aí a gente vai comer e depois o resto eu vou congelando, entendeu? É mais ou menos isso. Cá está a nossa feijoada. Fizemos um suquinho ali. Aqui tá a feijoada. Os meninos já estão aqui pra comer. Minha mãe também. O couve, que virou nada. Era um monte, virou nada. O arrozinho, que branco. E faltou só uma farofa, né, gente? Mas tá bom. Tá ótimo. A gente vai encher a barriguinha. E eu vou aproveitar e finalizar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vlog. Finalizo com essas imagens maravilhosas. E pra quem pediu, vlog com receita. Tivemos nesse, né? Vamos, viemos e conviamos. É isso. Um super beijo pra vocês. Fico com Deus. Até a próxima. Tchau!